Bom dia! Bom dia! Hoje é sábado e eu vou gravar um pouquinho pra vocês de como vai ser o nosso fim de semana pra vocês passarem o fim de semana inteiro com a gente, olha que legal! Fala bom dia! Bom dia! E agora é 10h40 e a gente tá indo pra igreja, a gente tá um pouquinho atrasado, pouquinho atrasado. Mentira, a gente tá muito atrasado porque eu coloquei meu celular pra despertar 9 horas e o celular não despertou. E aí eu acordei 9h30 até acordar, até trocar o Miguel, até se trocar, até tomar café. Essa pessoa aqui, ela precisa tomar um café de manhã, né amor? Ah, eu preciso. Ele precisa tomar café de manhã. É, ele fica contra a medeira. É vício isso, gente, vício. Gostaria de citar João 3,16, todo mundo conhece, Deus amou o mundo e tal, né amor? Que Deus seu filho une, gente, a dor e que ele me ofereça, mas tenha vida eterna. Chegamos da igreja, já estamos almoçando, né Miguel? O papai fez macarrão. Servido. E o Guelguel tá comendo brócolis, cenoura e batata. E eu não posso ver uma câmera que eu paro tudo que eu estou fazendo. Então, tem que ser meio que de longe, assim, pra fumar ele. Valeu, pão tudo, 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 né? Terminou, Miguel? Terminou? Acabou? Hoje você não comeu tudo sua cenourinha? Não comeu. Né, Miguel? Quando ele termina de comer, ele fica batendo, né amor? Fica. É, né baby? Não. Não. Mostra que você comeu tudo. Tua cara, lambuzada. Tua cara, lambuzada. É, lambuzada. Vai, vai, vai. Olha isso. Olha isso. Olha. Olha, 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 olha que bebê, olha, olha, olha que bebê, olha, olha que bebê lindo, 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 olha Vou pegar ele, ele é lindo. Vou pegar ele. Miguel acabou de tomar banho. Tá se trocando, né, Miguel? Ele não gosta de colocar nada, nada que passe pela cabeça dele, percebeu? Nada que passe no braço, ele não gosta do braço. No braço, na cabeça, ele sempre reclama. Tô arrumando as coisinhas dele pra gente ir pra casa da minha mãe esse fim de semana, então a gente volta só amanhã. Acabou, acabou. Acabou, acabou. E aí eu vou levar a comidinha pra ele também, porque eu não sei se lá vai ter brócolis, batatinha pra mim cozinhar. E aí eu já vou levar, eu faço assim, né? Eu cozinho tudo no vapor, e aí eu guardo dentro de potinhos assim, ó, no congelador. Esse daqui é a batata, esse daqui é o brócolis, ó. E aí eu deixei aqui pra descongelar um pouquinho, pra eu poder pegar e colocar tudo dentro de um potinho pra mim levar. Então aqui, ó, eu coloquei aqui dentro beterraba, cenoura e brócolis. Aí eu vou colocar a couve-flor e mais um pouquinho de batata, porque ele adora batata. E eu tô com o negócio bem aqui, assim, ó, e eu não consigo parar de cutucar. E aí eu vou levar a cadeirinha dele também. Tem um mamão aqui, eu acho que eu vou levar o mamão. Porque ele só tá comendo quatro tipos de fruta. Maçã, mamão, banana e pera. Eu só tô esperando descongelar um pouquinho pra mim... Ah, consegui pegar, ó. O brócolis. Brócolis. Pra mim esquentar, eu não esquento nessa sapoé aqui de plástico. Eu coloco num pratinho e sempre descongelo num pratinho de vidro ou alguma coisa de vidro. Sempre de vidro. Nunca descongelo direto aqui nesses plásticos aqui. Porque existem alguns plásticos que liberam aquele bisfenol lá que causa câncer. Então, não descongelo em nenhum tipo de plástico. Mesmo que esteja escrito lá, não tem, é free de bisfenol. Eu não descongelo, eu descongelo só no vidro. O bisfenol é o BPA. É, o BPA que causa câncer. O problema do bisfenol é quando a gente descone... É quando a gente esquenta. É, quando a gente aquece o plástico e libera aquele bisfenol. Você tava pintando o cabelo? E o sapato, pai? Não, o sapato depois. Ele não gosta de sapato, ele não bota o sapato no menino. A médica deixa bem claro, ou com sapatinho ou descalço. Então, eu prefiro descalço. Ele não está descalço, ele está de meia. Não, descalço é porque ela foi de meia. Não, não, descalço, sem meia. Vocês estão vendo como é que é, né, as coisas. Vocês estão vendo. Subindo o morro da curvilínea. Lá vem o Marco. O Marco deve ser na curva da survilínea. Não, você está subindo o Marco, velho. Eu estou subindo a curva da survilínea. Não vou descer hoje. Eu vou subir a curva da survilínea. Minha sogra, ela mora no morro dos Dinky Winky. Olha a subida. Dinky Winky, da Tipsy, do Vale do Polo. Olha só. Chegando. Chegando, está chegando, está chegando. Está chegando, está chegando. Chegando. Torcer para não vir ninguém de frente. Chegou, moça. O Miguel não acordou. O meu pepinhozinho não acordou, mamãe. Acordei, acordei sim, mãe. Vamos ver a vovô. A sua vovô doida, ela está de roupão, mãe. A vovô está de roupão. Olha aí. Não me mostra, não. Olha, oi. Oi, amor. Oi, Bê. Oi. Tudo bem? Olha aqui, ó. Pega ele, mãe. Chegamos, Miguel. Pera aí, deixa eu ver. Cor da vida. Consegue? Ai, meu amor. Ele manda de conforto. Aqui, ó. Só pega ele aqui. Ai, meu amor. Eu estava com saudade. Tem de gato, lindo. Cuidado da cabeça. Agora a gente vai ir aqui. Como é que é o nome daqui? Ramiro. Ramiro? Parque, Ramiro. Parque, Ramiro. É, isso aí. E aí a gente está aqui. O Miguel está olhando. A gente está aqui na frente de um mago. Tá bom. Está lotado aqui hoje. E aí, Miguel? Ele está fixo. Não olhava só. Está concentrado. Está concentrado nos peixes. Olha lá, André. Nossa. Olha lá, meu Deus. Nossa. Uma briga. Nossa. Joga o bichinho. Joga o bichinho. Ele vai comer. O bichinho vai comer, não. O bichinho não vai comer, não. Só para mim. Olha lá, Miguel. Está comendo o biscoito da avó. Vai lá perto da tia, para você ver. Senta aqui. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Olha. Posso cair? Eu já estou filmando, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Viu? Olha o bichinho. Olha o bichinho. Acabou, papá. Acabou. E agora? Feixe. Veja um bichinho. O que foi ele ligou para fora? Pezinho. O que você quer pegar? Cabelo Agora nós estamos com uma cozinheira Expert em comidas Comida vegetariana? Mexicana E ela vai ensinar vocês a fazer tá Vai cozinheira Oi Oi gente Então a gente coloca A gente coloca o prato com Doritos Viu? Aí você coloca o alface em cima Tá mal mesmo Tá mal mesmo, é pequeno Coloca tomate Assim, ó A carne tá quente? Tá É que na verdade vai feijão, mas a gente não tem feijão Feijinho marido Aí vocês colocam carne moída E queijo É que você não faz Pronto É isso, né? Agora você come Você põe orégano? Não Orégano? Não vai orégano? Como é que alguém gosta Só Agora você compra Falta o feijão Falta o feijão E não tem feijão? É que o feijão na verdade ele escorria Daí você pegava assim Oi gente Hoje já é outro dia Hoje é domingo Já tá a noite E a gente veio aqui no shopping O que você tá fazendo, meu amor? Abre o macacão dele Espera aí que não tá focando Tadinho Que dó, pai Segura Olha, eu sou um cowboy agora Eu sou um cowboy, papai Gente, meu cabelo tá roxo A minha irmã Passou esse negócio na minha cabeça E falou pra mim ficar Meia hora com ele na cabeça Olha meu cabelo Tá moderna O Miguel tá ali Olha aqui O que a avó faz com a criança Olha lá Olha lá Olha lá Olha como ele segura Você tá vendo? O pai apavorado, né? Olha lá O pai apavorado Já chegamos em casa E eu continuo com o cabelo azul Ou roxo Ou alguma coisa do tipo E eu não gravei dentro do carro Porque eu tava passando mal Eu não sei se foi alguma coisa Que a gente comeu Porque no shopping A gente tomou um suco E eu não sei Sei lá O que que foi E aí a gente chegou aqui em casa E tinha um balão na porta Que o tio do Miguel Colocou na porta E é da galinha pintadinha E o Miguel adorou Ok E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoas malvadas, pessoas que não tem noção do que fazem Enchem esses balões de gás hélio Que seria gás hélio O gás hélio não tem perigo algum Mas existe um outro gás inflamável Que em contato com o oxigênio ele pega fogo E ele também flutua Tem a mesma função do gás hélio Mas só que ele é perigoso Só que como ele é muito, muito, muito mais barato Que o gás hélio Algumas pessoas acabam utilizando ele E não tem noção do perigo Que eles estão colocando E ele pega fogo E daí como a gente não sabe se ele vai pegar fogo Você não vai pegar fogo Aí eu resolvi deixar ele dormindo pra fora de casa Então eu vou mostrar pra vocês onde que ele tá dormindo Ele tá dormindo aqui, ó Gente, ó, vou falar Se de madrugada se acordar Se essa galinha fica... Não, escuta, escuta Se de madrugada se acordar andando meio sonolento E dá de cara igual na janela Ela até cai de costas, ó Aí você leva um susto, ó Ela tá assim, ó Mas tem que dormir pra lá de fora Eu não sei Eu não quero botar fogo dentro da minha cabeça E canta mesmo Ela canta ainda, por exemplo Então é isso, gente Esse foi nosso fim de semana E eu esqueci de gravar pra vocês Se o... Se o taco ficou gostoso Gente, o taco ficou muito gostoso Depois o feijão ficou pronto E aí Eu coloquei com o feijão Então é do jeitinho que ela montou Do jeitinho que a minha irmã montou Só que vai o feijão primeiro O feijão Acho que vai junto com a carne moída O feijão E aí fica muito, 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 muito gostoso Gente, de verdade Testa em casa Você experimentou, amor? Eu perguntei, mas não gostei não É, ele não gosta de coisa Muita coisa misturada Tipo feijão com salada Ele não come Então ele nunca ia gostar Mas quem gosta dessas misturas Meias doidas aí Vai gostar muito Então é isso, gente Esse foi nosso fim de semana Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu aqui com meu cabelo roxo Roxo, azul e com a galinha Dormindo lá de fora Então é isso Um beijo E até amanhã Tchau, gal, gal Pau, 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 pau Pau, pau, pau AHHHHHH